Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, acho que muitas pessoas já viram um comentário infeliz que uma jornalista da Globo fez ao dizer sobre as normas restritivas, as novas normas restritivas, ela falou que é isso que se tem por agora e que o chora livre, um comentário um tanto quanto infeliz, mas que mostra o modus operandi da Globo, não estão nem aí para os pobres, para as pessoas que com essas novas normas são afetadas, morrem de fome e padecem do desemprego, esta também é uma realidade, além de claro, todas essas pessoas morrendo, ontem foi 2.300 pessoas que faleceram mais ou menos, mas o que gerou tudo isso, o que causou tudo isso, justamente a grande propaganda da Globo pelo carnaval, mesmo com o começo da infecção do vírus e tudo mais, a Globo foi uma das que mais patrocinou o carnaval, como sempre, e essas pessoas foram pegando o corona aqui e acolá, disso ninguém fala, isso ninguém quer citar, agora as igrejas, os comerciantes que tem que pagar o pato, somos nós que espalhamos o vírus por aí, tá certo, essa lógica absurda da Rede Globo, dos governantes e tudo mais, é lamentável, o povo precisa sim se cuidar, mas também precisa cuidar de sua economia, de suas contas e também do seu ganha-pão do dia a dia, a Globo não está dando auxílio a ninguém, você viu a Globo fazer alguma obra de caridade? Não, agora você vê muitas igrejas fazendo, o ano todo, nem precisa ser pandemia e parece que esses lacradores não estão nem aí com você, comentário infeliz, absurdo, tanta gente morrendo e também tanta gente desempregada, com fome e o choro é livre, não é atoa que a Rede Globo cada dia mais está caindo, está sendo repudiada pelo povo, até mesmo pasme pela própria esquerda que ela vive passando um pano legal, é triste, como essa falta de empatia de muitos, leva a esses discursinhos, chavões nos jornais onde deveríamos ter informação, ter as coisas corretas, aí vem o comentarista fazer tamanha desfeita com quem faz suas críticas por ser atingido por essas novas medidas, este é o padrão de jornalismo da Globo E dessa galera lacradora, se preocupar com os pobres? Você sinceramente acha que esse povo se preocupa com a gente? Eu não acho, tenho provas por isso Deus abençoe a todos, Maria sempre Desligue a sua TV do canal da Rede Globo Desligue a sua TV do canal da Rede Globo